Olá pessoal, professor Cacildo Souza aqui para o penúltimo vídeo da série Descomplicando a Gramática, no seu primeiro módulo. Nós vimos no vídeo anterior termos da oração com dedicação exclusiva à tipologia do sujeito. Agora nós veremos os termos integrantes do predicado, os termos integrantes da oração. No último vídeo nós veremos os termos acessórios. E aí fecharemos a primeira parte da série com uma revisão de questões que será ao vivo em data a ser anunciada aqui no nosso canal. Então vamos objetivamente para a abordagem desse conteúdo que é muito exigido nos concursos públicos e um detalhe, por quase todas as bancas. Então termos integrantes, se são termos integrantes é porque fazem partes, integram, compõem o predicado e consequentemente a oração. Os termos essenciais sujeito e predicado, mas o predicado é, vamos dizer, decomposto nesses termos que nós veremos a partir de agora. Então nós temos os verbos transitivos, e aí podem ser transitivos diretos e indiretos, evidentemente que com isso você tem os objetos direto e indireto, né? São os tipos, por isso que eu estou falando do singular. Verbos intransitivos, verbos de ligação, predicativo do sujeito e complemento nominal. Ah, quer dizer que é uma infinidade de elementos, é isso mesmo, uma infinidade de elementos que vocês precisam estudar com cuidado, dependendo se da construção, alguns ficam mais visíveis, outros ficam menos perceptíveis e você precisa estar preparado para isso, por isso que é importante dominar o conteúdo, porque você não terá surpresa na hora da prova. Então vamos lá abordar esse conteúdo da maneira mais prática e objetiva possível. Os verbos transitivos. O que são verbos transitivos? São aqueles que pedem complemento, ou seja, eles transitam o seu sentido para o termo seguinte. Então, de cara, de antemão, você tem que entender isso. Por que transitivos? Por que transitam o seu sentido para o termo seguinte? Daí nós dizermos que esses verbos exigem complemento. Por quê? Para que ele transita o seu sentido é preciso que exista um termo e esse termo é o denominado complemento. No caso dos verbos, os complementos podem ser os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos, dependendo-se da presença ou da ausência da preposição. Os verbos transitivos diretos têm objetos diretos como seus complementos e os transitivos indiretos têm objetos indiretos como seus complementos. Mas você também pode ter um verbo que, ao mesmo tempo, exija objeto direto e indireto. Porque você pode ter a dupla transitividade. Isso vai depender da maneira como essa construção frasal vai acontecer. Então, veremos aqui exemplos de verbos transitivos e dos seus respectivos complementos. Mário encontrou sua caneta. Percebam que, se nós parássemos aqui em Mário encontrou, ficaria a frase incompleta em relação à sua semântica. Encontrou o quê? Automaticamente você toma a iniciativa de perguntar. Então, essa pergunta, o quê, exige um complemento. Exige que você escreva, que você fale, que você inclua esse termo na construção oracional. Então, Mário encontrou o quê? Quem encontra, encontra algo. Sua caneta. Como não existe preposição, você tem um verbo que exige complemento. E esse complemento é feito de maneira direta, sem a presença de um intruso, que seria a preposição. Por isso, nós chamamos de verbo transitivo direto e, consequentemente, o objeto direto é o seu complemento. Encontrou é o verbo transitivo direto, sua caneta é o seu complemento, portanto, o objeto direto. No segundo exemplo, Carlos desconfia de seu sócio, você tem a mesma situação de complementaridade. A diferença é que agora, no próprio verbo, existe uma preposição. Essa preposição é regida pelo verbo. Desconfia. Carlos desconfia de seu sócio. Automaticamente quem desconfia, desconfia de algo. Como? Quem precisa, precisa de algo. Quem necessita, necessita de algo. Quem pertence, pertence a. Quem necessita, já falei, necessita. Quem confia, confia em. Quem se refere, refere-se a. E assim por diante. Então, são verbos que já trazem a sua essência uma regência de preposição. Então, essa preposição faz com que a relação entre verbo e complemento seja realizada de modo indireto, portanto, desconfia de verbo transitivo indireto, seu sócio, verbo transitivo indireto, exige então um objeto indireto, que no caso aí é o de seu sócio, o termo que está em negrito. Então, não tem segredo. O verbo transitivo exige complemento. Esse complemento pode ser realizado de maneira direta ou indireta. E o que vai definir essa situação, essa estrutura, é a ausência, no caso do objeto direto, ou presença, no caso do objeto indireto, da preposição. Então, não tem por que fazer alarde e achar que é um conteúdo impossível de ser apreendido. E aí nós temos um exemplo de verbo que exige os dois complementos. Márcio ofereceu um presente a Maria. Márcio ofereceu o quê? Um presente. A quem? A Maria. Oferecer, portanto, tem dupla complementação. Ok? São objetos, os dois ao mesmo tempo, um direto, outro indireto. Dupla transitividade. Ninguém vai errar isso aqui, porque com certeza você está percebendo que não é complexo, a ponto de não se entender. E aí o ofereceu é um verbo transitivo direto e indireto. Um presente é objeto direto. A Maria, objeto indireto. Então, aí a parte dos verbos transitivos. São verbos que exigem complemento para terem sentido completo. Ok? Vamos adiante. Verbos intransitivos. Então, se eu tenho o verbo transitivo como aquele que exige complemento, o intransitivo vai ser o contrário. São verbos que não exigem complemento e, portanto, possuem significação completa. O que é possuir significação completa? É não necessitar de um outro termo para transitar o seu sentido. Por isso que é intransitivo. Não transita o sentido para o outro termo. Você tem os meninos saíram neste exato momento. Se eu parasse a oração em saíram, ela teria sentido completo. Os meninos saíram. Os meninos chegaram. Os meninos entraram. Então, são verbos que não necessitam de um termo para complementar o seu sentido. Neste exato momento, nada mais é do que o tempo. Indicação de tempo. É um adjunto adverbial. E, portanto, adjunto adverbial não é complemento. É adjunto adverbial. Complementos são os objetos direto e indireto. Ok? Então, sem preocupação em relação aos verbos intransitivos. Eles enganam porque o fato de não exigirem complemento não significa que não venham acompanhados de elementos. Que, normalmente, serão os adjuntos adverbiais. Aí você tem que ter cuidado e fazer a tentativa. Se eu retirar esse elemento, a oração continua com sentido? É essa pergunta que você tem que fazer. Fazendo-se essa pergunta, você chega ao consenso. Agora, os verbos de ligação. Verbos de ligação, o nome já indica, são aqueles que ligam o sujeito ao seu predicativo. O sujeito é o predicativo do sujeito. Essa construção acontece quando você quer indicar a característica, qualidade ou o estado do sujeito. Uma condição. Ser, estar, ficar e alguns sinônimos são verbos de ligação. Eles existem em uma quantidade bem limitada. Então, o predicativo, primeiro asterisco aí, é um termo que exprime estado, a qualidade do sujeito ou do objeto. Porque existe o predicativo do objeto também. Eu tenho exemplos aqui. Paulinho está confuso. Mário é atualizado. Observem que está, do verbo estar. É, do verbo ser. E aí você tem sujeito Paulinho, verbo de ligação, confuso, predicativo do sujeito Paulinho. Mário é atualizado. Verbo de ligação, forma verbal é, atualizado, predicativo do sujeito Mário. Mário, Márcia ficou irritada. Verbo de ligação, ficou predicativo do sujeito irritada. Lembrem-se que esses verbos não indicam ação. Eles servem para indicar condição, característica, qualidade do elemento. Por isso, por isso que você não pode sempre dizer que o verbo indica ação, indica apenas ação. O verbo indica ação. Não, indica ação, indica estado, como é o caso aí, e pode indicar fenômeno da natureza. O verbo situa um acontecimento no tempo. Pode ser um acontecimento, mas pode ser uma caracterização, uma qualificação. E o predicativo do sujeito, só para esclarecer, pessoal, pode aparecer, poderá aparecer com o verbo de qualquer predicação. O verbo de qualquer transitividade, de qualquer tipo. O verbo de ligação, verbo transitivo, verbo intransitivo. O predicativo do sujeito é livre nessas condições. E o que seria o complemento nominal? Tem que ter muito cuidado. O complemento nominal normalmente é confundido com o objeto indireto. E por que ele é confundido com o objeto indireto? Porque em ambos os casos você tem a presença da preposição. Então, o objeto indireto é chamado assim por causa da preposição. E o complemento nominal? Todo complemento nominal é acompanhado de preposição. A agência nominal tem essa característica. Os nomes que exigem complemento sempre vêm acompanhados de preposição. E o que é nome? A categoria nome compreende substantivo, adjetivo e advérbio. E neste caso tem que ser abstratos para que você considere o complemento. Nem todos os nomes abstratos exigem complemento. Mas se houver complemento, certamente o nome será abstrato. E aí eu dou os exemplos aqui. Sinto receio do futuro. Do futuro não complementa o verbo sentir. Se fosse assim seria um objeto. Ele complementa o nome abstrato receio. Receio é receio sempre de algo. Receio de alguma coisa. Então, você tem o rapaz estava cheio de dívidas. Cheio é cheio de alguma coisa. Cheio é um adjetivo abstrato. E se você diz o rapaz estava cheio, vai ficar sempre a dúvida. Cheio de quê? Se eu digo sinto receio, sinto receio de quê? Então, são nomes obrigatoriamente exigindo um complemento. O juiz agiu favoravelmente ao suspeito. Favoravelmente é advérbio. Mas favoravelmente ou contrariamente, se fosse, é sempre favoravelmente ou contrariamente a alguma coisa. Então, eu tenho aí um exemplo com substantivo, receio. Adjetivo cheio e favoravelmente, que é advérbio, em todos os três casos, a exigência de um complemento. Nos três casos, nomes abstratos. E nos três casos, a presença obrigatória de uma preposição. Os termos acessórios serão vistos no próximo vídeo. E nós esperamos que vocês tenham compreendido esse conteúdo, que é um conteúdo bastante exigido pelas bancas organizadoras de concursos. Nós ficamos por aqui e eu volto em breve com o último vídeo do primeiro módulo. Espero que todos fiquem bem, inscrevam-se, compartilhem, liguem o nosso canal, o hashtag Rumo aos 9K, canal Professor Cacildo Souza. Até a próxima!